Bom dia, eu vou apetida ver os bruxos que ficaram para ajudar e podem para ter uma setor, já pode sair? Falei, DJ Música! O da nossa palma E o do, 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 do Vamos! Vamos! E os mais São os três O que é o da porta Fátima! É o último Os caras são as pessoas que estão aqui e a vossa amiga é a... A Céria Pátria! O que é a Céria Pátria? É a Céria Pátria! O que é o que é a Céria Pátria? Os caras são pequenas! Elas são pequenas, também amecem. Estão pequenas elas para a Céria Pátria. Céria Pátria e a Céria Pátria. Senhoras e senhores! Estão aqui no meu portal, Eliana. Já se vi que eu vou afinizar, que são aqueles que estão aqui. Como é que se chama? Júlia e irmã, tal é a tarde de tanta melhorada. Parlar aí. Aqui. Aplausos. Ah, Júlia. Aplausos. Aplausos. A primeira família, já gostamos de participar com a nossa fantástica, a porta-força, Mariana. Mariana. Aplausos. E a nossa mais bonzinha, membro do grupo, a nossa boninha do chão, ela é Alexandra. E claro, lá está a nossa foto-luz, ela é o mais pequeno da pastura, da batida, da pinceia, ela canta, ela dança, etc, etc, etc. E a nossa, é pequeninha, mas que a palestina é Néria! A nossa cantora é Néria! A nossa cantora é Néria! Vamos lá! A gente vai fazer uma coisa improvisada, não é? Já vou lá, uma coisa improvisada. Tentamos aqui, fazer o som aqui, tentamos fazer o que pudermos. Não é normal, porque normalmente tem os formatos locais e até e tal. Tentamos fazer o melhor para vocês. E na descrição, o som, para este, aqui, o nosso DJ Renato! E agora lá está, temos um som muito importante, portanto, em meu nome, em nome das presidências, de uma galerinha, esta é a professora Mari Freire. Muito obrigado pela palestina! Aplausos Aplausos